E eu posso dizer para você que praticamente hoje, todas essas práticas que você encontra aí nessas igrejas, que parecem coisas estranhas e tudo mais, não tem o menor fundamento bíblico. E a argumentação vai ser essa, Deus me disse, Deus me apareceu, Deus me revelou, eu vi um anjo, eu tive um sonho. O legalismo não faz sentido para quem está em Cristo Jesus, é uma tentativa de acrescentar a obra dele e ataca a suficiência disso. Todo movimento que diz Cristo mais alguma coisa é legalismo, Cristo mais dízimo, Cristo mais paletó e gravata, Cristo mais tamanho de corte de cabelo, Cristo mais qualquer outra coisa é legalismo, foge da suficiência e da plenitude de Jesus Cristo. Por que que o nosso coração reluta em descansar completamente em Cristo? Porque sempre a gente quer fazer alguma coisa, a gente acha que é muito, esmola grande, cego desconfia. Então é muita graça, mas será que eu não tenho que fazer nada? Não tenho que fazer nada, Cristo já fez tudo? Sim, ele já fez tudo mesmo. Mas e até a fé, até a sua capacidade de crer está no pacote, está no kit, vem, a fé vem junto com isso que você não pode ter por você mesmo. Resposta de Paulo para todas as demandas daquela seita, Cristo. Nele vocês estão circuncidados, ele já cumpriu a lei, despojou principados e potestades. Ele é a consumação e a substância de todas as sombras do Antigo Testamento. Ele é o cabeça do principado e potestade. Em Cristo você tem as respostas para todos esses questionamentos e a solução para todas essas demandas aí. Mas não terminou. Terceiro componente daquela heresia, que era um misticismo. Esses homens estavam dizendo que tinham tido visões de Deus, dizendo que nós tínhamos que ter comunicação com os anjos, princípios rudimentares do mundo, para podermos chegar a Deus vencendo o pleroma. Verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, possua juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha o que diz a nova versão transformadora. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Não existe praticamente uma única seita no mundo que não começou com visão, com alguém reivindicando ter tido uma visão. Toda seita é assim. E no meio evangélico isso é muito comum hoje. Pega, por exemplo, o movimento G12, que dividiu igrejas batistas, presbiterianas, castelani. Teve uma revelação em que Cristo lhe apareceu e disse, meu povo se equivocou durante dois mil anos. Porque eu queria, desde o começo, que o discipulado fosse em grupo de doze. Por isso que eu chamei doze. Mas a igreja cresceu, se multiplicou, catedrais, igrejas, mega churches e tudo mais, mega igrejas e tudo mais. Nós temos que voltar à simplicidade do discipulado de doze a doze. Surge o movimento G12, não baseado na Bíblia, que você não vai conseguir provar na Bíblia que o discipulado é só na base de doze, mas baseado numa revelação que Jesus Cristo deu a César Castelani. E eu posso dizer para você que praticamente hoje, todas essas práticas que você encontra aí nessas igrejas, que parecem coisas estranhas e tudo mais, não tem o menor fundamento bíblico. E a argumentação vai ser essa, Deus me disse, Deus me apareceu, Deus me revelou, eu vi um anjo, eu tive um sonho. Isso é tão antigo quanto o livro de Colossenses. Porque era o mesmo argumento que essa seita estava usando lá em Colossos. Nós tivemos uma visão onde Deus disse que nós temos que adorar os anjos. Mas peraí, está soando familiar. Quem foi o anjo que queria adoração? Não é? Quem foi o anjo que sempre quis adoração? Inclusive propôs a Jesus Cristo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares? Mas, de onde veio essa visão? Por isso que a Bíblia é muito cautelosa quando diz, quando ela nos adverte, a ter cuidado com esse tipo de coisa. Não mexer com esses poderes espirituais, porque você não sabe o que está por detrás. Portanto, o meu canal de comunicação com Deus é a sua palavra escrita. É a sua revelação. Só a escritura. Nela eu estou seguro. Em vez de me abrir para tentar ouvir Deus, ou a mensagem de Deus, ou o caminho de Deus para a minha vida, através de sonhos, visões e revelações, que eu não sei a origem.